Música 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 A versão diferente da minha, viu? A versão diferente da minha É, aqui é o Recanto, pelo canal da Turma do Vinícius e Ben Jefferson, pelo Alcante. Bantando bem, hein? Ó, sozinho aqui, não para não. Até o dia de noite, tô dançando aqui, ó. Vamos embora. Fecha de feriado. Todo mundo ligado aqui, ó. E aí, tem vinil? E também tem vinil? E aí, tem vinil? E aí, tem vinil? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?